Primeiro gol do Fluminense. Lance que começou na direita e que Zezé emendou para o gol. A bola bateu em Quintinho e ficou a feição para a bomba de Rubens Galaxi. No segundo Zezé cruzou. Robertinho cabeceou meio atrapalhado, mas a bola foi na cabeça de Quintinho e deslocou Cantarelli. Fluminense 2 a 0. Veja agora o gol mais bonito. O estreante Cristóvão parou na frente de Manguito, fingiu que ia, voltou e foi. Manguito ficou. A bomba saiu precisa no ângulo de Cantarelli. Veja de novo por trás do gol.